Quando o músico Jô Estrada teve seu primeiro contato com a guitarra, não imaginava que sua vida seria marcada pelo instrumento. Mais do que uma virtuose, Jô Estrada se tornou conhecido por sua versatilidade. A lembrança que eu tenho é que eu enxergava em preto e branco, certo? Aí um dia, velho, passou um comercial na TV, tinha oito anos, passou um comercial na TV de um disco dos Beatles, da fase de Hamburgo. Eu olhei e falei, porra, mãe, eu quero esse disco. Aí fui na loja com ela, chegou lá e não tinha, velho. Tinha um outro que era uma coletânea só com os números dos caras, sabe? Aí beleza, ela comprou, não, acredite, esse aqui é bom, é legal, é da minha adolescência, tá bom. Aí quando eu cheguei em casa que eu botei o disco na vitrólica, eu toquei. Rapaz, aí as cores... Eu conheci Jô porque eu tocava com o irmão dele, o Rodrigo, numa banda que a gente tinha em Porto Seguro. Uma vez ele foi ao ensaio pra poder ver como tava a banda do irmão dele, curtir um pouco com o irmão dele, né? E aí chega lá e a gente encontra aquele cara cabeludão, né? Com cara de metaleiro, porque nessa época ele tocava ainda. Chega lá e começa a tocar com a gente no estúdio e de repente, pra nós que estávamos começando a tocar guitarra, aquilo era uma coisa alienígena, porque ele já tocava muito e muito mesmo. Jô é um músico brilhante, ainda bem que ele não tá aqui, mas ele é um músico brilhante, é um guitarrista incrível, é uma coisa assim, o que você jogar pra ele, ele mata. E ele tem o aparelho, digamos assim, dele mesmo, pra fazer o que quiser. Ele tem toda a técnica, todo o conhecimento pra fazer absolutamente o que ele quiser. Um dos projetos mais conhecidos da carreira de Jô é a banda Láquina. Vem assinar o seu sempre dom e me proteger. Eu vi você chorar sem poder dizer para mim porquê. Sempre gostei de hard rock, com guitarra rápida, aquelas coisas todas. Sempre gostei de pop também, os Beatles e tudo, né? Então o Láquina é uma banda que eu queria fazer, a mistura disso tudo. Tinha coisa eletrônica, tinha Beatles e tinha solo de guitarra legal. Jô, além dele ter esse lado, que a gente chama virtuose, entendeu? Ele tem a educação de só usar quando a música pede. Então não é aquele cara chato que você vai ouvir o tempo inteiro mil notas por segundo. Essa coisa dessa inquietação de estar sempre atrás de novidade, ver o que está acontecendo e às vezes transportando para o próprio trabalho é uma característica muito forte da personalidade dele. Entre os trabalhos atuais de Jô Estrada estão a banda Rock Forever, que presta uma homenagem aos Beatles, e a serpentina Electric City, resultado da nova paixão do guitarrista. Ele toca qualquer coisa, o que vier às mãos dele, ele toca. E um belo dia ele chegou e disse, pô, vou tocar a guitarra baiana. Poucas semanas depois, eu encontrei com ele, pegou a guitarra baiana e começou a tocar como se já estivesse tocando a guitarra baiana há muitos anos. É uma banda dos anos 70, é trio elétrico como era antigamente, certo? Guitarra baiana, distorcida o tempo todo, certo? Com aquele link com o Van Halen ali, aquela coisa bem crua, o repertório se expandia. Ele não é aquele músico hoje que está preso a marras de imagem. Se você disser que você vai ver, ah, tal guitarrista é muito bom no heavy metal, aí o cara fica preso, parece que tem medo de tocar outras coisas, ou do que possam falar dele, Jô não, ele transcendeu dessa onda de imagem, é um cara que você pode botar para tocar o que for, ele vai fazer aquilo ali bem feito, entendeu? Sem nenhum problema. Quando ele está tocando, ele está pensando no todo, no resultado final. Se ele vai chegar e vai fazer um negócio que vai chamar atenção ou não, não importa, o que importa é o resultado final. Isso é muito legal. Eu não posso pedir mais de um músico do que isso. Na 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri